Oi, tudo bem com você? Hoje vou contar a história de um garotinho que sumiu, desapareceu. A mãe dele ficou desesperada, chamou até a polícia. Fica comigo que a nossa história já vai começar. O título da nossa história é Zequinha Sumiu. E quem escreveu a nossa história foi a Marilze Lopes. Zequinha estava em casa brincando com seu cachorro, se divertindo com seus brinquedos. E a mãe dele chamou para poder ir ao shopping. Indo no shopping eles compraram algumas coisas, só que aquilo foi ficando cansativo. Muito cansativo. O Zequinha já estava ficando com muito sono. E a mãe dele entrava numa loja, entrava em outra, olhava roupa, sapato, até para ele e para os irmãos. E nem percebeu que no meio desse entra e sai de uma loja o Zequinha desapareceu. Zequinha sumiu. Ninguém sabia onde o Zequinha estava. Só que a mãe não tinha percebido, ela continuou fazendo compras e nem percebeu nada. Quando ela foi pagar algumas compras para poder ir embora, percebeu que o Zequinha não estava do lado dela. Ela ficou desesperada. Ela foi em todas as lojas, voltou o percurso todinho e nada do Zequinha. Foi aí que ela decidiu chamar a segurança. Chamou a segurança, mas nada de Zequinha. Chamou até um cara que falava no microfone. E ele começou a falar. Atenção Zequinha, sua mãe te aguarda na escada rolante. A mãe esperou e nada de Zequinha. Foi aí que ela partiu para uma outra situação. Chamou a polícia. A polícia chegou, começou a procurar o tal do Zequinha e ninguém encontrava. A mãe ficou tão desesperada que ligou para o pai do Zequinha. Os dois desesperados andaram pelo shopping todinho e não encontraram o Zequinha. Quando a mãe já estava exausta de tanto procurar, ela só escutou uma voz. Gritando bem alto. Oh, mãe! Eu estou cansado. Vamos embora. Ah, ué! Era o Zequinha. E vocês nem imaginam. O Zequinha estava o tempo todo dormindo. Debaixo do balcão. Isso mesmo. O Zequinha estava debaixo do balcão dormindo. Ele foi e falou. Mãe, vamos lá comprar logo um brinquedo e vamos para casa que eu estou muito cansada. A mãe se recuperou do susto e ela olhou para o filho, abraçou ele, deu vários beijinhos e disse. Ai, filho, que bom que eu te encontrei. Sabe o que a mãe aprendeu? Ou melhor, nós aprendemos com essa história? Que é importante darmos atenção e prioridade para aqueles que estão perto de nós. E não com coisas materiais. E sim, com pessoas. Como é importante dar amor e carinho àqueles que estão perto de nós. Aproveita e faz isso aí. Abrace e beije quem está pertinho de você. Espero vocês no nosso próximo encontro aqui no Clube da Leitura. Tchau, tchau. Tchau, tchau.